Música Cheguei! Cheguei! Cara, não, cara, não Eu tive que vir aqui gravar esse vídeo pra vocês Pra falar como eu sou toda cagada Cara, pra começar aqui Do Brasil pra Las Vegas são quase 15 horas de voo Do Brasil até o lugar que tem a escala Mais ou menos umas 12 horas ou 9 horas E depois do lugar que você tá até Las Vegas Deve ser no mínimo mais 5 horas Tudo bem, chegamos no aeroporto Quando chegou lá, que a gente foi ver a cadeira O Diego era 22 e o meu era 20 Ficamos separado, tá? Beleza? Eu fiquei com dois caras desse tamanho E minha cadeira era a E Sabe que a cadeira D é a da janela, maravilhosa Confortável E do outro lado, no corredor, super fácil Se a pessoa quiser fazer xixi, é mais fácil Aí eu fiquei no meio Não podia nem encostar na janela E se eu quisesse mijar, nem poderia ir no banheiro Mas tudo bem, tava cansado Eu vou fazer o quê? Vou dormir Beleza, dormi, apaguei Quando acordei, cheguei aqui em Nova York Descobrimos que a nossa conexão Era de exatamente 13 horas Ah, maravilha Descemos no terminal 4 Quem conhece JFK aqui em Nova York Sabe que esse aeroporto não é de Deus Tem 499 mil terminais A gente desceu no terminal 4 Só que o nosso embarque é só daqui a 13 horas A gente não poderia ficar lá esperando Ok, vamos procurar o quê? Uma cadeira pra sentar Não tinha cadeira Ah, 13 horas dá tempo da gente dormir, comer, ir no banheiro Vamos procurar um hotel Vamos já pegar um táxi pra ir até o hotel Uma fila Um frio desgraçado Você dando informação errada pro cara Ainda teve isso Que tinha um cara na nossa frente Que era brasileiro Que ele tava de bermuda O cara está de bermuda E de camisa de manga Eu falei, cara, não Impossível que ele não esteja com frizz O cara falou Que conhece Nova York aqui Eu tô num hotel aqui Aí ele falou Qual é o hotel? Aí ele Ah, não sei O rapaz agendou pra mim Mas eu não sei Eu não sei onde que é o hotel Aí ele E o cara vai pra Manhattan Não, não pode ir A mulher falou assim Pra onde você vai, inglês, né? Aí o cara Eu não sei Pra onde que eu vou Ah, vai pra Manhattan Legal Se o cara tiver hospedado lá no quinto dos infernos Ele vai pra Manhattan primeiro Gente, o cara tá aqui Não sabe nem pra qual hotel que ele vai Eu falei, só pode Você vai pra Manhattan Eu falei, vai Vou mandar ele pra Manhattan Eu falei pra mulher Manhattan Manhattan E o cara falou Ah, tá bom Então eu tô indo pra Manhattan Vai chegar lá E não foi Manhattan O cara fala assim Cara, aquela desgraçada Aquela gaveta Forando pra mim Pra cá E não é nada aqui Ele falou assim Ah, tô indo pra Manhattan Ah, então tá bom Tô indo pra Manhattan Eu tô no táxi E foi embora Foi isso, né amor? Foi isso O que que é isso? Mas ok Pegamos o táxi E tal, beleza O cara não tava conseguindo Botar o taxímetro lá Quando chegou aqui Gente, é do lado do aeroporto Esse hotel aqui É do lado Eu vi quando o cara Virou do aeroporto Eu já tinha visto o hotel Quando chegou aqui O cara Eu perguntei O cara falou 25 dólares Eu Hã? What? 25 dólares Se fosse no Brasil Teria dado o que? 10 Ok, fomos enrolados Quando chegamos no primeiro hotel Perguntei se tinha quarto A mulher falou Que não tinha quarto Um frio do caraca A sorte é que tinha esse hotel Aqui do lado Eu falei Diego, vamos lá O Diego falou Se não tem aqui Também não vai ter lá Eu falei É possível Tem que ter Viemos pra cá Conseguimos o quarto Quando foi passar o cartão O cartão não passou Toda cagada Como pode a pessoa ser tão cagada assim O cartão não passou Resumindo A gente foi passar outro cartão E passou Glória a Deus a Deus Senhor, muito obrigado por ter essa merda desse cartão Porque quando o Diego foi fazer esse cartão Eu falei Não preciso de outro cartão Já tem outro cartão Você falou Ah, não faz esse cartão Falei de novo Vou pagar mais não sei o que Olha aí o que aconteceu Glória a Deus Ok Conseguimos entrar Estamos aqui nesse quarto De hotel maravilhoso Pedimos um café da manhã Vem uma omelete com pimentão Primeiro que Isso aqui é uma batata Uma batata cozida Caricou tudo Anda, cagada Nem comeu Consegui comer E só pra concluir esse assunto Do toda cagada A gente tá sem mala Nossa mala já foi embarcar E a gente tá sem tomar banho Bem que eu tô sentindo um cc Ah, outro recadinho É que dia 26 Vamos estar em Manaus, né amor? É Vai ter encontrinho lá na Comep Cosméticos Eu vou deixar todas as informações aqui Aqui, aqui embaixo Se vocês tiverem alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês E é isso Tô dando pra ver o pessoal de Manaus Porque eu nunca fui pra Manaus, né? Onde? 3 de dezembro BH Na loja Eita Tá E também queria avisar pra vocês Que o evento que ia ser em BH Dia... Que é o nome? 28 Dia 28 Foi transferido pro dia... 3 3 de dezembro Minha agenda aqui, ambulante Foi transferido pro dia 3 de dezembro Nas lojas Rede No Shopping Del Rey O evento que ia ter em BH Vai ter Só foi transferido a data Que eu acho que é por causa do... Black Friday Isso Tá? Vai viver E o último recadinho que eu queria dar pra vocês, gente É que eu fui escolhida como madrinha Única mulher desse grupo O prêmio é o Zuei Valeu Falou Awards E o que que é quás que é com isso? Ah, o que que é quás que é com isso? Madrinha de quê? Gente, madrinha pra você ficar famosa Pra você ter um milhão de inscritos Pra você finalmente fazer seu canal bombar E daí você vai ter a oportunidade de gravar vídeo comigo Com o Cosselo, com o Cauê Moura, com o Edu Pra fazer o babado todo E finalmente vai fazer seu canal bombar Ficar milionária, ficar rica Ê, ué A primeira fase vai do dia 16 ao dia 25 Vão ser quatro finalistas, né Porque um de cada categoria E pra você votar é só você acessar o winning.com Vou deixar todos os links aqui também no box de informações Vou deixar o link aqui Mas se você tiver alguma dúvida é só você comentar Não deixa de participar, corre, corre Porque tá acabando Porque esse concurso vai ser do babado Valeu? Zuei? Valeu? Falou? Eu já andei lá votando na galerinha Camila Loure, gente Maravilhosa Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês verem Mas é isso Esses eram os recadinhos que eu tinha que dar pra vocês Queria mais mesmo é contar pra vocês Que eu tô toda cagada, como sempre Então repara essa cara E é isso, tá bom? Amanhã estou chegando no Brasil E dia 26 estarei em Manaus com vocês, tá bom? Um beijo Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau Caraca, boa Eu tô aqui pra dor, boa Tchau 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 Tchau